Criciúma recebe na próxima semana a peça teatral A Última Sessão de Freud. Será no Teatro Elias Angeloni, o maior sucesso do teatro brasileiro desde 2022, dirigida por Elias Andreato. Já foi assistido por mais de 45 mil pessoas. A trama apresenta um encontro fictício entre o pai da psicanálise, o Sigmund Freud, interpretado por Odilon Wagner, indicado ao Prêmio Shell e ao Prêmio APCA 2022 por este papel. E também um escritor, poeta e crítico literário, C.S. Lewis, interpretado por Cláudio Fontana, também um grande ator. Eu tenho o prazer de conversar agora com Odilon Wagner. Que legal estar aqui com você ao vivo para o sul de Santa Catarina. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, olá, muito obrigado. Boa tarde, boa tarde para você, Gisele, e para todos os teus ouvintes. É um prazer enorme estar aqui no Vê Mais. Ô, Odilon, assim, chega nessas horas, né? Porque eu acompanho muito o seu trabalho, eu sou fã, viu? Chega nessas horas, a gente pensa, que bom que eu estudei, que eu estou aqui, que eu virei jornalista e estou com um grande ator, né? Um grande nome da dramaturgia brasileira, né? Aqui conosco ao vivo, né? É uma honra, viu? Olha, o prazer é todo meu. Você sabe que é a minha primeira vez em Criciúma, quer dizer, que eu vou me apresentar em Criciúma. Eu já conheci a cidade, alguns anos já passei muito rapidamente, mas conheci a cidade. Mas eu estou muito entusiasmado em me apresentar nesse teatro maravilhoso. Elisa Angeloni é um teatro emblemático, agora sobre nova direção e uma nova... Parece que a gente está abrindo essa nova programação. Eu estou muito, muito entusiasmado. Com certeza, você vai gostar muito, viu? O teatro, ele fica num lugar muito lindo, um dos nossos parques é de Criciúma, você vai gostar. A atmosfera, o clima é muito legal. Agora vamos falar, então, do seu espetáculo, da sua atuação, que dá para adiantar sobre este encontro entre Freud e Lewis. Sim. Bom, primeiro, assim, o Freud é um dos personagens mais emblemáticas do século XX para cá, né? Ele... E o Lewis, da mesma forma. Mas o Freud, ele mudou o pensamento filosófico, científico do século XX, com as suas ideias, com a criação da psicanálise, desenvolvimento de toda a área da psicologia, psicoterapia. E até hoje, nenhum personagem no mundo conseguiu ultrapassar o nível de importância e de permanência na mente das pessoas nesta área do que Freud. Olha que já teve muitos outros importantes que passaram depois dele. A peça é muito bacana, Gisele, porque é o seguinte, ela é um encontro, como você disse há pouco, do Freud com o Lewis. O Freud era um ateu militante, não acreditava em Deus, achava que religião é uma ilusão. E o Lewis era um ex-ateu que se converteu e se tornou um dos maiores propagadores da fé cristã raciocinada. Então, o Freud convida o Lewis para vir no gabinete dele e esse é o cenário da peça. Ai, que demais. É uma reprodução do gabinete do Freud, exatamente como era lá em Londres, quando ele já tinha fugido da Áustria pela perseguição cristista. Ele vai para Londres e o cenário é lindo. O cenário também indicado a prêmio, o melhor cenário do ano. É aquele gabinete lindo, de madeira, com móveis, objetos. É lindo, é lindo o cenário. Ele convida o Lewis porque ele quer entender como que um ex-ateu como ele pode simplesmente virar o jogo assim, sem mais nem menos. E a conversa é muito bem-humorada, muito bem irônica, porque são dois homens inteligenteses. O Lewis, por exemplo, ele é estudado muito pelos teólogos, da faculdade de teologia. Todos os religiosos de um mundo geral cristãos estudam o Lewis porque ele fazia pregações gigantes na época da guerra, Segunda Guerra, que é quando passa a peça. A peça se passa em 1939. Sim. É bem nesse período ali que a Inglaterra iria ou não para a guerra. E eu queria... Eu acho muito propício essa conversa de um ateu, não ateu, porque eu acho que representa um pouco do que a gente está vivendo hoje em dia. As pessoas saberem ouvir um ao outro, opiniões divergentes, enfim, acho bem legal. É exatamente isso, Gisele. O que mais nos encantou ao realizar esse espetáculo foi que são dois homens que têm um pensamento completamente diferente, se opõem em alguns momentos assim firmemente, mas respeitosamente. Isso é muito bom. Eles dialogam, eles se ouvem. Então, acho que isso é uma... Talvez uma... Um exemplo que a gente dê para deixar hoje, né? As pessoas precisam aprender a dialogar mais, a falar mais. É possível sentar à mesa e conversar com pessoas que pensam diferente. Mas... Além dessa atuação... Posso interromper? Ah, sim, sim. Desculpa interromper. Além da atuação maravilhosa que a gente vai ver, com certeza, né? Tem essa mensagem que eu acho que a gente precisa precisa também ouvir através dessa peça teatral. Ô, Odilon, qual é o gênero? Existe um gênero para a gente destacar, para a gente classificar essa conversa, essa peça teatral? Pergunta difícil. É difícil. Porque ela é um... É um teatro clássico, um texto muito moderno, escrito por um autor americano lá da Broadway. A peça foi um enorme sucesso. Lá vai virar filme, inclusive, agora, com o Anthony Hopkins, fazendo o papel do Freud. Pô! É uma... É um... Pode chamar de um drama que tem muito humor. Porque as pessoas gargalham durante a peça pelo humor irônico, ferido, que os dois têm um... Uma hora, um está analisando um, outro analisa o outro. E tem uma coisa muito bacana, Gisele, que é o seguinte. Essa... Por que que é o maior sucesso do teatro? Porque... Quem é que não tem essa dúvida? Deus existe? O que que nós fazemos aqui? Pra onde vai? Qual é o sentido da vida? Temas como a sexualidade, né? São temas que todo ser humano pensa. Por isso que a peça tem um impacto muito grande. Nos meus 53 anos de carreira, Gisele, eu nunca tive uma peça com tanto impacto com o público como essa. Nunca tive. É uma coisa assim surpreendente. E na quinta-feira, dia 11, nós vamos apresentar dia 11 e dia 12, semana que vem. Na quinta-feira, dia 11, todo primeiro dia de apresentação do espetáculo, a gente faz um debate. Ah, que legal. Sim. Com o público após o espetáculo. Uhum. E convidando um psicanalista e um religioso. Ah, que legal. E o religioso vai ser o padre Tiago, que é aí de Criciúma, da Catedral São José. Uma pessoa inteligentíssima, doutora em ciência da religião. Sim. E o psicanalista Arthur Cipriani, também filho de Criciúma. Muito bom. Odilon, foi uma honra mesmo, viu? Eu já vou reforçar aqui pro pessoal e tem surpresa amanhã, atenção, pro telespectador do Ver Mais com relação a peça. A gente vai falar um pouquinho mais amanhã. Odilon, obrigada, foi uma honra falar contigo e bom estado aqui no sul de Santa Catarina. Eu agradeço muito a tua gentileza. Vou adorar receber cada um de vocês lá no teatro pra um abraço, pra uma foto após o espetáculo. Espero te ver lá também, viu, Gisele? Com certeza. Convite feito, aceito. Obrigada, sucesso. Beijo. Beijo. Ó, a peça então dia 11 e 12, né, às 8 horas da noite, mais informações o pessoal consegue aí no site, né, do Minha Entrada, tá bom?